Agora vamos para Paranaíba, porque um homem foi preso após ameaçar segurança de eventos. Aparca, tá brabo mesmo, hein? Todos os detalhes com o Jean Martins. Olá, muito boa tarde a todos. Um homem de 22 anos foi preso no último sábado, 17, por volta das 22 horas, na Praça do Carnaíba, durante o evento, após ameaçar a equipe de segurança. Segundo a ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada a comparecer ao evento que acontecia na Praça do Carnaíba, onde, de acordo com o segurança do local, havia um homem ameaçando a equipe. No local, em contato com as partes, os seguranças relataram que o autor, o homem de 22 anos, estava no evento e começou a querer agredir uma mulher. E devido a isso, a equipe de segurança foi realizar a intervenção. Porém, o autor veio a começar a ameaçá-los, dizendo que iria pegar uma faca ou uma arma de fogo e atacá-los. O autor, invisivelmente embriagado, não disse nada sobre o ocorrido. Diante dos fatos, o homem de 22 anos foi encaminhado à delegacia do Preciso Civil para as devidas providências.